Olá, boa noite. Boa noite. Gilmar Mendes manda soltar ex-dirigente da Dersa, Paulo Preto, ligado ao PSDB. Ele é acusado de ter desviado 7 milhões e 700 mil reais do Rodoanel. Ministério Público denuncia ex-diretor do metrô de São Paulo, Sérgio Brasil, é suspeito de ter recebido propina de empreiteiras. A justiça decreta a prisão preventiva do ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, do PT e do Filho. O caso envolve a agressão contra um empresário em frente ao Instituto Lula no mês passado. Ministro da Segurança Pública afirma que documento da CIA não afeta prestígio das Forças Armadas. Raul Jungmann comentou a política de execução sumária de opositores à ditadura militar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Beneficiários do INSS reclamam do corte de aposentadorias por invalidez e auxílio-doença sem que eles tenham condições de voltar ao trabalho. Até janeiro, quase 202 mil benefícios foram cancelados. A expectativa é economizar quase 10 bilhões de reais com os cortes só este ano. Dores crônicas por causa de uma inflamação no nervo da face e depressão tiraram Ayrton do trabalho. Ele era vigilante, atuava armado. Por anos recebeu auxílio-doença. Mas depois de ser convocado para uma perícia no ano passado, foi informado por carta que está apto para voltar para a mesma função. Ele diz que não tem condições, que por causa dos laudos dos psiquiatras e neurologistas do SUS, não consegue renovar o porte de armas e a carteira de bombeiro civil. Além disso, faz uso de remédios controlados que causam efeitos adversos. O senhor pode voltar a trabalhar? Eu acredito que não, porque até a própria empresa que eu trabalho não tem como voltar. Quanto tempo o senhor contribuiu já para o INSS? 29 anos. Desde 2016, o Ministério do Desenvolvimento Social realiza um pente fino nos benefícios. Quem recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença está sendo convocado para novas perícias médicas. Em 2018, 1 milhão e 200 mil pessoas serão chamadas para as revisões. E a meta de economia com esse processo é alta, de quase 10 bilhões de reais, com o corte de pagamentos que forem considerados irregulares. Arlete também está muito preocupada com o futuro. Ela foi chamada para a revisão e informada que terá a aposentadoria por invalidez cancelada em 18 meses. A Arlete é portadora da síndrome pós-pólio, que atinge 60% das pessoas que tiveram poliomielite na infância. Precisa de ajuda até para caminhar. Sente dores pelo corpo e tem perda de força muscular, que a faz cair com frequência. Acabou de passar por três cirurgias para corrigir deformações nos pés. Trabalho como se eu preciso de alguém para me trazer aqui. Eu estou tentando lutar para me poder ficar em pé. Eu pago o aluguel, tenho um filho pequeno. Para esta especialista em direito previdenciário, as revisões são necessárias para pegar fraudadores, mas tem provocado muitas injustiças. Muitos deles são assistidos pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que um exame ou uma consulta, às vezes, levará anos para ser concluída. São poucos os segurados que conseguem, entre a convocação e o dia da perícia, levantar uma documentação recente que comprove que a incapacidade dele permanece. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o benefício de Arlete Alves da Silva vai ser reduzido a cada seis meses e deixará de ser pago em outubro do ano que vem. Não foi informado o motivo do cancelamento. Ela pode recorrer. No caso do vigilante Ayrton José Bonifácio, o Ministério informa que foi constatada pelo médico perito a capacidade para que ele volte ao trabalho. E por isso o pagamento foi interrompido em abril do ano passado. O secretário de Segurança do Rio, o general Richard Nunes, nomeado pelo Comitê de Intervenção Federal, fez duras críticas hoje ao vazamento de informações relativas à morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O general discordou do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que ontem declarou que os assassinatos estão quase elucidados. Em entrevista à rádio CBN, o general disse que o vazamento do depoimento de uma testemunha para o jornal O Globo foi nefasto para as investigações, porque prejudicou o trabalho de inteligência da polícia na produção de provas para indiciar os autores do crime. Esse vazamento foi nefasto, porque, de certa forma, nós trabalhávamos, sim, com esses dados aí para podermos, com inteligência, produzir provas necessárias para indiciar os autores desse crime. Então, quando surge um vazamento como esse, nós temos que reorientar nossa estratégia de investigação. Isso nos causa um retardo, isso nos aborrece e outra coisa. Isso, de certa forma, coloca a vida de pessoas em risco. Isso é o mais grave. O secretário também discordou do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que ontem declarou que o crime contra Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, estava próximo da solução. Segundo o general, nenhuma hipótese sobre o crime está descartada ou elucidada e, portanto, não é possível estabelecer prazos para fechamento do caso pelas equipes de investigação da polícia e do exército. Agora à noite, o jornal O Globo publicou uma nova reportagem dizendo que o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil negociam uma delação premiada do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando do Curicica, preso sob a acusação de chefiar uma milícia na Zona Oeste e apontado como um dos mandantes do crime. Ontem, policiais civis, militares e homens do exército realizaram a reconstituição da morte da vereadora e do motorista dela no centro do Rio. O crime completa dois meses na próxima segunda-feira. Uma reviravolta na perícia do helicóptero que caiu com o filho do ex-governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, pode mudar as conclusões que deu origem a um processo criminal contra cinco pessoas da empresa responsável pela reforma da aeronave. Segundo a revista Veja São Paulo, o perito Hélio Ramassotti, do Instituto de Criminalística do Estado, é acusado de mentir no laudo que apurou as causas do acidente com o helicóptero em que estava Tomás Alckmin, filho do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em abril de 2015. Ele teria copiado partes de um laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que tem caráter preventivo e não pode, por lei, ser usado como base em processos judiciais. E também mentido sobre testes em fluidos, além de realizar a simulação do acidente em modelo de helicóptero diferente do acidentado em 2015. As conclusões da perícia fraudada deram origem a um processo criminal contra a empresa responsável pela reforma da aeronave. O Ministério Público de São Paulo denunciou o perito, que virou réu em um processo criminal na justiça por causa das fraudes. O MP também pediu um novo laudo para o Instituto de Criminalística, o que deve anular o primeiro processo contra os cinco denunciados. O Ministério Público denuncia ex-diretor do Metrô de São Paulo acusado de receber propina de empreiteiras. Sérgio Brasil era o responsável pelos contratos da linha 5 Lilás. Em delação premiada, executivos da Camargo Correia disseram que Brasil pediu e recebeu R$ 2,5 milhões em propina para direcionar a licitação da obra em 2010. Foi nesse ano, em abril, que o tucano José Serra deixou o governo para concorrer à presidência da República. Assumiu o vice, Alberto Goldman, também do PSDB. A concorrência para expandir a linha Lilás, que ia do Capão Redondo ao Largo 13 na Zona Sul até a Chácara Clabin, foi vencida pelas cinco maiores empreiteiras do país, que, segundo admitiu a Camargo Correia no ano passado, combinaram preços e dividiram os lotes mais caros. A linha 5 está em construção há 20 anos e ainda não terminou. Segundo a Camargo Correia, Sérgio Brasil cobrou a propina no ano seguinte. Queria receber em dinheiro vivo pelo contrato assinado com o metrô e pela garantia de não gerar qualquer empecilho à construtora durante a execução da obra. Segundo a denúncia, o pagamento acabou sendo feito por meio de contratos simulados de consultoria, com uma empresa indicada por Brasil, que não prestou qualquer serviço, recebeu dinheiro e repassou a ele. A suspeita é de que foi em moeda estrangeira. Sérgio Brasil também foi citado na Lava Jato, na delação da Odebrecht. A empreiteira contou que pagou 18 milhões de reais em propina na construção da linha 2 verde do metrô, no governo de José Serra. Parte desse dinheiro teria ido para o Brasil. Em abril, numa ação cível, que também envolve a linha Lilás, a Justiça de São Paulo tornou réus o atual e cinco ex-presidentes do metrô. Entre eles, o secretário de transportes do Estado, Clodoaldo Pelicione, e o chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Aveleda. Eles são acusados de manter 26 trens novos parados durante cerca de quatro anos. Foram comprados em 2011 por 615 milhões de reais, mesmo com a obra da linha parada na época. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Muitos imaginaram que a roubalheira revelada pela Lava Jato produziria um eleitor mais ligado. Há menos de seis meses da eleição, o que se vê é o contrário. Disseminam-se entre os brasileiros o desinteresse e o desencanto. Na disputa presidencial, 28% dos eleitores não têm candidato, indica o Datafolha. Na disputa pelas cadeiras do Congresso, a alienação é ainda maior. Não há uma pesquisa pública, mas excluindo-se os pais e os filhos dos candidatos, 100% dos eleitores não devem ter a mais remota ideia do que fazer com os seus votos para deputado e senador. A democracia é o regime em que as pessoas têm ampla e irrestrita liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer besteiras por conta própria. Mas é preciso fazer um esforço mínimo, mínimo que seja, para que o voto não vire apenas um equívoco renovado de quatro em quatro anos. Tão importante quanto eleger um presidente é escolher os parlamentares que têm o poder de chantagear e até de derrubar o presidente. Se você acha que tem direito a um Estado moralmente sustentável, convém trocar a apatia pela raiva. A conjuntura cobra uma atitude e já não basta a cara de nojo. Boa noite. Ex-funcionário da Transportadora Transnacional diz em depoimento que esteve no escritório de José Iunes, amigo do presidente Michel Temer, para entregar dinheiro. A informação foi divulgada pelo portal de notícias G1. O Wilson Francisco Alves prestou depoimento no último dia 17 de abril no inquérito que investiga o pagamento de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB. A Transnacional também empregou o PM Abel de Queiroz, que disse em outro depoimento ter levado dinheiro para o amigo e ex-assessor pessoal de Temer. A defesa de Iunes informou que não teve acesso ao depoimento e reiterou que o cliente não praticou nenhum ato ilícito. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou soltar o ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, ligado ao PSDB. Paulo Preto, como é conhecido, estava preso desde o mês passado. Ele é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de ter desviado 7 milhões e 700 mil reais da obra do Rodoanel. Na Lava Jato, é apontado ainda como sendo operador de propinas de José Serra. Ele é alvo de uma investigação no Supremo junto com o senador Tucano. Os dois negam as acusações. E ladrões armados teriam roubado duas vezes uma casa em Campos de Jordão que pertence a Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da DERSA, apontado como operador de propinas do PSDB. No boletim de ocorrência, registrado em 30 de abril, quando Paulo Preto já estava preso preventivamente, o caseiro descreve a ação de dois bandidos. Eles teriam levado um dos cofres da propriedade com aproximadamente 7 mil e 300 reais em dinheiro, joias, relógios, um faqueiro de prata, três aparelhos de TV, entre outros objetos. Ainda segundo o caseiro, foram duas invasões seguidas à residência, nos dias 28 e 29 de abril. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Denúncia publicada hoje pela revista Isto É, mostra que o chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, favoreceu dentro do Palácio do Governo a construtora Odebrecht em uma obra rodoviária. De acordo com a revista, o ex-chefe de gabinete do tucano Beto Richa, Deonilson Roldo, se encontrou com o executivo Pedro Hashi, presidente da construtora Contern, do grupo Bertin, dentro do Palácio Iguaçu, na sede do governo do Paraná. No diálogo, Roldo tenta convencer a construtora a desistir da licitação para a duplicação da PR-323. Vocês têm planos de entrar na PPP aqui? Uma proposta pronta. Mas a gente tem um compromisso nessa obra. Isso é. E eu queria ver até onde a gente pode entrar, ter esse compromisso, digamos, respeitado. Você tem condição de conversar com alguma pessoa agora, saindo daqui do... Sem problema. Sem problema. Odebrecht? Não tem problema nenhum. Tem problema. Deixa eu explicar. Eu preferia, nesse momento, eu não quero atender o Debrecht, eu quero atender o governo diferente. A posterior exploração do pedágio, que movimentaria cerca de 7 bilhões de reais em 25 anos, foi a primeira parceria público-privada do tucano Beto Richa, segundo a revista Isto É. Para que o grupo Bertin desistisse da obra, Deonilson Roldo ofereceu outras obras, no valor de 500 milhões de reais em retribuição, segundo o diálogo obtido pela revista. Eu perguntei do assunto Copel, que está em andamento hoje, já está tendo uma reunião na Copel, que o grupo tem uma negociação com a Copel em andamento. Chegar. Para fechar, talvez, no final de março, aí é uma possibilidade grande de fechar. É um negócio de 500 milhões, mais ou menos. São seis térmicas do Complexo Aratu que a Copel está... Está negociando. Está negociando. Eu posso compor isso, essas duas coisas. Mas é o que eu falei, eu tenho que levar o grupo primeiro. A participação da Aldebrecht teria rendido ao governador dois milhões e meio de reais em recursos de Caixa 2, doado pela construtora à campanha eleitoral de Beto Richa, de acordo com a Isto É. O processo contra o tucano, sobre o caso, foi remetido ao juiz Sérgio Moro, de Curitiba, assim que ele renunciou para concorrer ao Senado na eleição de outubro, perdendo com isso o foro privilegiado. Por meio de nota, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, diz que desconhece qualquer encontro do seu então chefe de gabinete com o representante da construtora mencionada. O tucano afirma ainda que nunca autorizou ninguém a interferir em qualquer processo licitatório no governo dele. Por causa das denúncias, a atual governadora do Paraná, Cida Borghetti, determinou hoje o afastamento de Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete de Beto Richa, do cargo de diretor de gestão empresarial da Copel, a empresa de energia do governo paranaense. Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que prestígio das Forças Armadas continua o mesmo. Depois da divulgação de um documento da CIA, a Agência Americana de Inteligência sobre execuções da ditadura militar no Brasil. Raul Jungmann disse que o governo brasileiro não teve acesso aos documentos oficiais e não pode afirmar sobre a veracidade das informações. Segundo o ministro, alguma medida deve ser tomada, mas afirmou que não cabe a ele tomar uma decisão, e sim ao Ministério da Defesa. O relatório da Agência Americana de Inteligência contém a informação de que o ditador Ernesto Geisel autorizou em 1974 que o exército continuasse matando o que chamavam de subversivos perigosos. Um levantamento do site G1 aponta que 89 pessoas desapareceram ou morreram por motivos políticos a partir de 1º de abril de 1974. Há ainda outros 11 casos não confirmados. Em uma carta, o presidente do conselho do Instituto Vladimir Herzog, Iverzog, pediu ao ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que solicite aos Estados Unidos a liberação completa dos documentos que tratam das torturas e assassinatos no regime militar. Vladimir Herzog foi assassinado no DOI-COD em 1975. No texto, Iverzog afirma que os documentos históricos que narram esse terrível capítulo de nossa história e que o Estado brasileiro através de suas forças armadas proclama estarem destruídos foram preservados por outra nação. Iverzog disse também que Aloysio Nunes, assim como a família dele, sabe o que foi o terror e a violência promovida pela ditadura brasileira. O atual ministro do Itamaraty participou da luta armada e foi integrante da ALN, Ação Libertadora Nacional. Ele participou do assalto ao trem pagador Jundiaí Santos em 1968. O dinheiro roubado teria sido usado para financiar atividades do grupo. Nunes também era próximo do principal líder da ALN, Carlos Marighella. Por cerca de 10 anos, ficou exilado na Europa até retornar ao Brasil em 1979. Em nota, o Itamaraty confirma que recebeu a carta e diz que examina a solicitação. O prefeito de Mongaguá, flagrado com mais de 4 milhões e meio de reais em casa, é mantido preso pela justiça e suspenso pelo PSDB. A prisão aconteceu durante a operação da Polícia Federal contra a corrupção na merenda. Arthur Parada, prócida do PSDB, foi preso quarta-feira pela Polícia Federal durante a operação Prato Feito, que desarticulou uma quadrilha que desviava dinheiro de merenda em 19 cidades do Estado. Na casa dele, foram encontrados mais de 4 milhões e 600 mil reais e 216 mil dólares em dinheiro. Na audiência de custódia, a defesa de Arthur Parada alegou que os dólares são herança do pai do prefeito do PSDB e que os reais sobram de campanha, o que pode implicar o prefeito em crime eleitoral. De acordo com a prestação de contas feita ao TSE, Arthur Parada diz ter recebido apenas 38 mil reais de doação de campanha, mas ter gasto cerca de 83 mil reais em 2016. Valores bem distantes da pequena fortuna encontrada na casa dele no litoral de São Paulo. Por isso, o pedido de liberdade provisória do Tucano foi negado pela justiça que também afastou o vice dele, Marcio Cabeça, por tempo indeterminado. Por causa das irregularidades, o diretório estadual do PSDB informou que os dois políticos tiveram as filiações suspensas temporariamente. A justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, do PT e do filho dele, Leandro, pela agressão contra um empresário em frente ao Instituto Lula no mês passado. Manuel Eduardo, conhecido como Maninho, e o filho dele estavam entre os agressores do empresário Carlos Alberto Betoni, de 56 anos. Betoni foi empurrado por apoiadores do ex-presidente Lula no dia 5 de abril, quando foi expedido o mandado de prisão contra o líder petista. O empresário bateu a cabeça em um veículo que passava pela rua e desmaiou. Ele sofreu traumatismo crâniano, foi operado e ficou 22 dias internado. Na decisão, a juíza responsável disse que a prisão foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e considerando ainda a gravidade do crime, que inclusive é hediondo. A defesa dos acusados disse que vai recorrer. O grupo de bombeiros confirma que há cinco desaparecidos nos escombros do prédio que desabou no Largo do Paissandu, na região central de São Paulo. Hoje à tarde, a polícia divulgou o nome da segunda vítima identificada. A vítima confirmada é Francisco Lemos Dantas, de 56 anos. Os restos mortais dele foram encontrados na quarta-feira. Além dele, já foi identificado também Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. Há cinco pessoas desaparecidas. Hoje, os trabalhos de buscas entraram no décimo primeiro dia. À tarde, os bombeiros encontraram mais ossadas no local. Por volta de meio-dia, a cadela farejadora Hope, que tem auxiliado nas buscas, localizou mais restos mortais nos escombros. As vendas do varejo aumentaram 0,3% em março na comparação com fevereiro. Segundo dados do IBGE, em relação a março do ano passado, o faturamento avançou 6,5%. Na acumulada dos primeiros três meses do ano, as vendas cresceram 3,8%. A quarta alta consecutiva, mas em ritmo mais lento que nos trimestres anteriores. No acumulado em 12 meses, houve avanço de 3,7%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O começo do ano foi mais fraco do que se esperava na economia. As previsões para o resto deste ano estão sendo rebaixadas também. Os economistas do Banco Itaú, por exemplo, achavam que o Brasil cresceria 3% neste 2018. Então, vamos lembrar que no ano passado o crescimento foi de 1%. Pois bem, hoje o pessoal do Itaú mudou a previsão. A economia deve crescer para eles apenas 2%. Outros economistas estão revisando para baixo seus palpites. E daí? Para começar com essa perspectiva mais desanimada, o desemprego deve ficar quase na mesma até o final deste ano, baixando muito pouco. Emprego bom com carteira assinada vai demorar a aparecer. O povo vai continuar mais um trabalho precário. Em segundo lugar, o crescimento ainda mais lerdo deve ter efeito político e eleitoral. Qualquer candidato que pareça defender o governo ou seu programa vai ter ainda mais problema para conseguir voto. Terceiro, uma economia que cresce menos paga menos imposto. Com menos receita, o governo vai ter de arrochar mais os gastos ou inventar alguma outra solução. Esse é um problema especialmente grande para o próximo presidente, seja ele quem for. Governo novo causa expectativa maior, mas o próximo presidente vai começar um mandato com muito problema grande para resolver, com pouco espaço para gastar e muita reforma para fazer. Qualquer que seja a linha política, esquerda ou direita, o próximo presidente vai sim ter de fazer mudanças profundas, cada um ao seu modo, para tirar de vez o país da crise. Mas com menos dinheiro na caixa e povo impaciente vai ficar mais difícil. Boa noite. Os governos de Israel e do Irã voltaram a trocar ameaças depois dos bombardeios contra a Síria. Em comunicado na TV iraniana, autoridades afirmaram que se Israel agir estupidamente, Tel Aviv e Raifa serão destruídas. Ontem, Israel atacou dezenas de alvos em vários pontos da Síria. O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os bombardeios e criticou o silêncio da comunidade internacional sobre os ataques. A semana vai terminando sem chuva aqui em São Paulo, mas segundo a meteorologia o tempo começa a mudar nas próximas horas. Então vamos ver com Mariana Armentano como fica os próximos dias aqui na capital. Para a Grande São Paulo a previsão é de pancadas de chuva só a partir da tarde nesse sábado e todo fim de semana promete ser mais fresquinho, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima manhã à tarde de 26 graus com chuvas entre a tarde e a noite. Aí no domingo dia das mães não deve chover mais mas ainda teremos muita nebulosidade por aqui e as temperaturas ficam entre 17 e 23 graus apenas. Aí na segunda-feira a máxima sobe para 26 graus e o sol volta a predominar. E nós ficamos por aqui. Edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta uma ótima noite para você tchau Gabriel tchau Juliana até segunda muito obrigado pela companhia até uma excelente noite fica agora com o Rony Bono todo seu ótimo final de semana. Neste domingo 3 da tarde não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018 assista agora todo seu tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma